Olá meus irmãos, recebam a nossa saudação, que Jesus seja amado por todos os corações. Sejam bem-vindos ao liturgia diária Verbum Domini. E o evangelho que hoje iremos meditar se encontra no livro de São João, capítulo 1, versículos 19 ao 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe, Quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar, eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles, és tu Elias? Disse ele, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo, dize-nos, afinal, quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe, como pois batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é quem vem depois de mim. Eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Tenho vivo em minha memória e no meu coração a humilha que eu vi na missa do terceiro domingo do advento, quando o padre dizia de João Batista. Então o padre dizia assim, que João Batista era a voz e que Jesus é a palavra. Meu coração se alegrou tanto naquele momento porque eu finalmente tinha entendido. João Batista é a voz e nós devemos ser como ele, a voz que anuncia a palavra que é Jesus. A voz que depois que diz o que é preciso, desaparece. Mas a palavra que nós falamos permanece na mente e no coração de quem nos ouve. Então que a nossa voz possa falar sempre o que edifica, do que é bom, do que é belo e verdadeiro. Que a nossa voz possa falar de Jesus e que essa palavra, esse nome, possa cair no coração da maior número de pessoas possível. Não tem problema nenhum nós não sermos reconhecidos. Não tem problema nenhum sermos esquecidos, desde que nós tenhamos cumprido o papel de ser essa voz que clama. Voltem para o Senhor, reconciliem-se com aquele que deu a sua vida por nós. Ainda é tempo de Natal, é tempo de festa, é tempo de reconciliação. João Batista é exemplo de humildade. Ele quis ser diminuído para que Jesus crescesse. Aprendamos com ele. Muitas vezes, para fazer as pazes, para ficar de bem, para nos reconciliar com alguém, precisamos nos diminuir, passar por cima das nossas verdades, do nosso orgulho. Mas que bom, se nós conseguirmos fazer isso nesse tempo. Seria um presente muito valioso que daríamos ao menino Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.